Se o entendimento entre duas pessoas se mostra impossível durante as argumentações, discutir não adianta mais, pelo menos uma das partes precisa fazer uso da habilidade de focar a relação nos pontos em comum, nas afinidades, ainda que sejam muito pequenas, ficar tentando impor ao outro que o seu próprio ponto de vista é melhor do que o dele, impor ao outro que o seu próprio ponto de vista é melhor do que o dele, só vai levar ao conflito, o saudável é ao invés de impor, apenas expor a ideia, a simples imposição leva ao desentendimento e ao conflito, leva a oposição não amistosa, leva a oposição bélica, a bem da saúde dos envolvidos o conflito revela que a relação precisa ser fortificada, ela está fragilizada pela oposição não amistosa, quando conversamos com alguém, tendo apenas os pontos de vista em comum como foco, os elementos segurança e confiança vão se instalando na relação, o vínculo afetivo vai se solidificando, é justamente a partir disso que o elo vai se fortificar, uma espécie de comunhão se estabelece de fato, depois de bem estabelecida essa comunhão, a relação vai suportar uma desafinidade aqui, outra ali, porque agora as diferenças serão menores, ou em menor proporção, ou menos relevantes, aí a tão saudável oposição amistosa vira uma realidade, porque cada parte envolvida já não vê mais na outra parte uma ameaça, o que propiciou isso gente foi começar a conversa focados os dois, as partes envolvidas dos pontos em comum, é o tal do reforço positivo, é um quebra-gelo gostoso, uma forma de nos abraçarmos, de estabelecermos um elo de confiança, pra depois colocar as nossas diferenças, por que isso? Porque em estado de praga biológica, a priori todo mundo bélico, com medo de ser atacado e querendo atacar, todo mundo na defensiva, é preciso que haja essa descontração, esse desarmamento interior e exterior, a partir de uma conversa onde cada um comprove que não está querendo exercer poder sobre o outro, iniciar a conversa tendo por foco os pontos em comum, torna esse relaxamento, essa aquisição de confiança, mais fácil, não é líquido e certo que ela aconteça, mas torna muito mais fácil, nada melhor para destruir um vínculo relacional do que focar as conversas nas diferenças impondo ideias e posicionamentos, nesse caso somente um sábio, um guru, um mestre que transcendeu o ego, não será afetado, por tal ato destrutivo, aliás, está aí um bom treino para quem quer exercitar a paciência e a tolerância, que são imprescindíveis para qualquer conversa, com oposição ou sem oposição, paciência e tolerância, ouvir o outro, esquecer de si, esquecer do próprio ego, ir lá no outro, sentir no olhar, através do olhar do outro o que ele está sentindo, exercício da empatia, isso requer paciência e tolerância, e a empatia é o que nos une, é o fator que promove comunhão, entre você e um estranho, você pode conhecer um estranho, se você entra em empatia, se os dois entram em empatia, já não são mais estranhos naquele momento, parece milagre né, mas não é, isso é típico de todos os bichinhos, principalmente os mamíferos que são próximos a nós, você está diante de um estranho, entrou em empatia, vocês já não são mais estranhos, é lindo isso né, aliás, está aí um bom treino para quem quer exercitar a paciência e tolerância, suportar as diferenças, quando você está em empatia, em estado empático, nem pesam as diferenças, não entrar em reatividade, você nem tem porque entrar em reatividade, você está em empatia, os dois estão em empatia, ninguém vai brigar ali, ninguém está querendo a força, na marra, impor ao outro uma ideia, digamos que haja oposição, mas há comunhão, antes de haver a oposição, há uma comunhão, não tem oposição entre você e você mesmo? Você não discorda de você em alguns momentos? Não é tão frequente isso gente? Aí você faz o que? Você relaxa, faz uma reunião com você mesmo, aguça a percepção e pronto, aí de alguma forma você vai acabar concordando com você em algum momento, mas se você for bem sábio, você poderá conviver com essa discordância, uma coisa que você ainda não acertou dentro de você, um lado teu pensa assim, outro lado teu, ambos os lados dentro da luz, pensam de formas diferentes até opostas, sentem as coisas de forma diferente, até opostas, e você convive com essa diferença, mas isso não vira um conflito, você aceita, é saúde, então esse treino pra quem quer exercitar a paciência e a tolerância passa por perceber que você suporta as diferenças, você não entra em reatividade, você respeita amorosamente os pontos de vista alheios, concordando ou não com eles, e pra isso é preciso um bom histórico anterior de muita prática de meditação e desapego em relação a ter razão na argumentação. Você medita, você está em estado meditativo, você já está desapegado, aí você entra numa conversa, você não está mais interessado em ter razão na argumentação, você está expondo, você vai expor a sua percepção e vai ouvir a percepção do outro, ainda que seja discordante, tudo bem, porque você sabe que você eventualmente poderá aprender com aquilo ali, nesse momento a pessoa está falando uma coisa que você mesmo em estado meditativo você não está concordando, você não está aceitando muito, mas depois em algum momento aquilo ali pode ser a semente, caiu a ficha, opa a pessoa falou lá aquele dia, e eu nem entendi direito, nem percebi, mas é preciso que você esteja em paz, que você esteja desarmado interiormente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto